Agora é a hora de dizer que hoje eu te amo Site 96FM aqui na Expolate em Pindaí recebendo a rapaziada da colher de pau mais uma vez aqui em nossa região Sejam bem-vindos Pra gente sempre um prazer imenso estar fazendo parte de grandes eventos bem organizados A gente chegou mais cedo aqui, dando uma olhada na estrutura muito bonita por sinal Estamos muito felizes de fazer parte dessa organização tão bacana Conta aí sobre a história da colher de pau pra gente Colher de pau é uma banda que hoje tem 12 anos já de estrada Tá no quê? Eu acho que é a quarta formação Tá no décimo CD, décimo primeiro, já vamos gravar agora um DVD Inclusive aproveitar a oportunidade Convidar a rapaziada pra poder ir nos prestigiar lá no DVD lá em Salvador, que é na Madre Esse dia 12 e 13 de novembro, certo? Grandes participações e com grande sucesso da colher de pau a gente vai botar no DVD E tá preparando um negócio bacana aí Já que a Bahia é tida como a terra do axé, como é que é fazer forró na terra do axé? Hoje em dia, né? Antigamente o forró era mais regional e o axé era mais nacional Hoje em dia o forró tá conquistando o Brasil todo, isso é muito importante E com isso a colher de pau tá ganhando também mais espaço aqui na Bahia Com certeza, gente, olha, a rádio 96 tá completando 23 anos A colher de pau com certeza faz parte dessa história Queria que vocês mandassem um recado aí pros ouvintes da 96 Bom, Adnan, você queria falar que a parceria sempre dá certo 96, 96 FM junto com a colher de pau é a parceria que deu certo E pra 96 a gente vai deixar esse recado aqui, ó Mulher de pau sintonizado na rádio 96 FM Site 96 FM acompanhando a Expo Leite aqui em Pindaí Estou aqui ao lado do Ney e também do Maurício Eles que são responsáveis por essa estrutura que foi mobilizada aqui pra cidade de Pindaí Como é que funciona esse trabalho, essa parceria com o município e com o governo federal? Eu sou vice-presidente da Associação Senaberta A Associação Senaberta é uma associação de turismo Ligada ao turismo Ela faz os convênios junto com o governo federal Ligada ao Ministério do Turismo E das emendas parlamentares De alguns deputados Já fizemos mais de 100 cidades no Brasil E estamos agora com o projeto Tur Turismo 2 Começamos com o Tur Turismo 1 No período junino Agora estamos estendendo aqui pra Pindaí e Urandi No caso, o Ministério, através de vocês Através dessa parceria, disponibiliza toda a estrutura Pra cidade que é convidada no caso Através do parlamentar, que é o deputado Maurício Trindade Ele direciona uma emenda pra cidade Que ele quer colocar essa emenda No caso, o Pindaí e Urandi, através de Ivana Basta Ele passou pra ela a emenda e ela coloca na cidade que ela quer Aí o que que significa isso? O Ministério passa pra gente A cena aberta A cena aberta contrata uma empresa De evento, que é a minha Que é a Sagem Produções de Eventos Pra colocar as bandas e outra pra estrutura E aí assim a gente realiza o evento Bom, a estrutura dessa magnitude Exige algumas exigências O que que é preciso pra poder levar uma estrutura dessa Pra cidades da região? Primeiramente espaço, né? O espaço físico é muito importante Pra comportar uma estrutura como essa Ela comporta 50 metros de fundo Por 40 de frente Aí a questão do som É um som de grande porte Que pode comportar Banda nacional Regional Vai depender do tipo de atração Pra cada cidade Olha, a Rádio 96 Tá fazendo 23 anos E com certeza Vocês fazem parte dessa história também Eu queria que vocês deixassem uma mensagem Pra os ouvintes da 96FM Parabéns a 96 Pelo aniversário 23º aniversário E pros ouvintes que acompanham a rádio há 23 anos Bom, a questão da parceria As músicas tocando no rádio É sempre muito importante Até pro sucesso das bandas É, eu gostei da divulgação Tanto a divulgação que nós fizemos na rádio Como a própria cobertura que vocês deram jornalística Pra que o evento acontecesse Obrigado a 96 Obrigado a vocês E parabéns pelo belo trabalho Muito obrigado Eu acho que vamos voltar aqui pra Bahia Pra realizar outros eventos E essa é a segunda A primeira Urandi E essa é a segunda Das próximas que vão vir aí A gente espera vocês lá em Guanambi Vamos tá lá E Vitor Leo Pelo menos eu Valeu É o site 96 Acompanhando tudo que tá acontecendo Na mais uma edição Da Expolete www.guanambifm.com.br